Uma suposta falha mecânica acabou causando um acidente de trânsito na noite desta quinta-feira no bairro Nova Aliança, em Sorriso. O incidente envolveu dois veículos, um VW Gol e um GM Prisma. Segundo informações de testemunhas, a condutora do Prisma saía de sua casa e seguia pela rua Iguaçu, quando o volante do veículo travou, fazendo com que ela perdesse o controle da direção. Com o susto, a motorista acelerou o carro e atingiu o Gol, que estava estacionado. Com a pancada, o Prisma tombou na pista. Algumas pessoas que estavam no local ajudaram a destombar o carro. O acidente causou apenas danos materiais e ferimentos leves na motorista.